Fala aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo pra vocês E cara, esse é pra falar aqui meu amigo Paulo Vitor, se vocês não conhecem Vocês já viram ele aí em vários vídeos meus Ele veio morar aqui comigo nos Estados Unidos por dois meses Eu acho que vai ser quatro, depende muito Porque ele joga bola, então ele vai tentar fazer tryout aqui num time, etc Ele vai estar mostrando toda a experiência pra vocês no canal dele É Paulo Costa, tipo, eu vou também estar mostrando a experiência dele aqui Mas a dele vai ser tipo, a visão dele Não vai ser eu falando, etc, vai ser a visão dele, sabe? Aí a gente vai filmar vários vídeos maneiros aqui pro meu canal Vocês não sabem, ele já é meu amigo desde que eu era criança Então ele veio aqui também pra me dar um suporte por causa da parada do meu avô, etc Ele veio aqui pra me dar uma moral e aproveitar pra aprender o inglês dele Bora lá, eu vou chamar ele aí porque ele, tipo, tá demorando demais Falou que ia cortar o cabelo, etc Não sei o que que tá acontecendo com esse cara, olha Pô rapaz, esse é louco Oh, esse cabelo aí, tu Você não sabe cortar cabelo, não Oh, bebê Calma aí Galera, calma aí, rapaz, dá um tremendo vocês tendo uma bonecada ver como é que o cabelo tá bonito Não, tô terminando esse lado aqui, ó Tem que cortar com esse que tá mais do que o outro Ah, tá uma uva Para com isso Oh, deixa eu te falar uma coisa Sabe o engraçado disso aí? Que essa aí é a máquina que eu arrasto o saco Hã? Essa é a mesma máquina que eu arrasto o meu saco Eu arrasto o meu saco Oh, você tá rindo? Qual que é o número? É o número 1? É esse mesmo que eu passo pra parar Qual foi, ó Eu tô falando Você tá usando o negócio de máquina de saco? Ué, você quer pegar Vou tacar essa porra Ô, faz isso não, pô Tem que raspar o saco Para aí, PB Ô, Paulo Ah, mano, para com isso, cara Ô, não é minha culpa que você não... Não, para aí Agora eu tô pedindo o saco O cabelo vai perder Não sabe nem abrir o bagulho Ô, para aí, mano Faz isso não Faz isso não, PB Corta Ah, você vai tacar fora Galera, ele pegou o bagulho aqui Eu raspo o saco Ele pegou a minha máquina que eu raspo o cabelo Paulo Mano, você vai pagar outro bagulho pra mim, mano Para Não Você vai comprar outro Você tacou o bagulho e o furo, mano Você é um monte de escondeu lá fora Joguei lá na casa do vizinho Agora vai tomar tiro Vai É, não é tomar tiro Pô, Paulo Faz isso não, mano Ah, vai é foda Também não vou te levar no Walmart Você ia sair Agora vai ficar com o cabelo Que nem uma franga Esse cabelo aí Dá um 360 Fazer até uma edição Liga a música aí, sexy, vai Ô, você não tá aparecendo na câmera Tá muito escuro aqui Vem pra cá Porra Aí, aí, aí Aí, ó Isso é muito feio, Paulo Bora Isso é muito feio Bora, tô puto Isso é muito feio Bora, bora Você vai fazer o que hoje? Cortar o cabelo Eu joguei o negócio fora Você não tava cortando o cabelo, ó Eu pegou o quanto Bora sair aí A gente vai sair pra comprar umas paradas Ele precisa cortar o cabelo agora Ele precisa cortar o cabelo Então é nóis Valeu Você que vai lá e vai pedir pra cortar o cabelo sozinho, hein? Fechou? Então, galera Quem não sabe Aqui nos Estados Unidos tem um programa chamado Duolingo Duolingo Uma parada assim que eu fiz pra aprender um pouco de espanhol E esse programa eu passei pro Paulo Vitor pra ele aprender um pouco de inglês enquanto ele tá em casa Sem ele ir pro curso aqui que é perto aqui de casa Tipo, o que que isso faz? Faz você entrar todo dia e praticar várias coisas lá Vou perguntar pra ele Vem cá O que que essa parada do Duolingo te faz? O que que a parada do Duolingo faz você aprender? O negócio do Duolingo ele vai ensinar pra gente o inglês oficial Mentira Conta essa porra Não, conta não Aqui é tudo ao vivo O que que é Duolingo? Duolingo é um site que o homem deu Que ele me passou Que te ensina as paradas de você aprender inglês Tanto falar e tanto escrever aqui nos Estados Unidos Ou em qualquer lugar do mundo também Mas aqui é mais fácil E qual seu lego que eu tenho que eu tenho que ficar olhando essa porra Senão eu tô no level 5 e 20% de proeficiência inglês Mas entra aí no site Isso aqui não é mexer ou não Mas entra no site Isso não foi pago pra falar isso não, galera Mas isso é pra quem tá aqui não aprender E gosta de sacrificar um tempinho do dia deles pra aprender uma coisa E aí, galera E aí, galera Só isso Mas o que? Obrigado Então, já que você fez isso Eu vou filmar você falando com a mulher em inglês, hein? Eu não sei nada do Duolingo Eu costumo me cortar os cabelos Ok Eu esqueci meu inglês Vamos falar com ela Vamos falar com ela Fala com a novinha aí, Diana Vai, fala com ela Como é que é? O que? Como é que é? Vai Ei, galera Ei, alô? Vala Ô! Vai levar, não, né? Vai Gostou, né? É perfeito Ó Lúcio, explica pra nós o que você tava falando no carro Que amanhã eu vou sentar em frente da casa do Luan Eu vou botar a cadeirinha lá, quero ver se ela não vai A mulher, vai falar como é? Agora eu quero ver se ela não vai É galera, olha aí Chegamos aqui no Walmart Vamos ver no que é Sabia que eu sei o código, Paulo? Você sabe que eu sei o código pra você falar no Bavio Alburo? É, você quer falar no Bavio Alburo? Você quer? Quer mesmo? Então eu vou colocar pra você ver Fechou Então é nóis galera, vou pôr ele aqui no Walmart Que ele precisa comprar cueca Comprar a meia E cortar o cabelo Mas aqui não tem lugar que cortar cabelo E ele quer achar algum bagulho pra cortar cabelo aqui Eu falei pra ele que não é aqui Mas ele insiste, né? Eu tô olhando ali A mulher ali Ei! A mulher, ela viu que eu tava olhando pra ela Ela olhou de volta, né? Viu um gatão desse aqui Um gatão Você vai comprar tanto assim, Paulo? Como é que pode andar com esse carrinho? Pode, vamos Tô com o pé quebrado Vambora Filma aqui Vem aqui, pôr Pode usar dois? Aqui, ó Como é que anda? Você vai ser deportado Ah não, mas vamos Como é que anda? Você bota pra frente O bagulho Cuidado que tem potência Boa galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Os cara nem fala nada, rapaz Os cara vai falar o que pra mim? Sou a lei Eu sou a lei, Paulo Eu sou a lei Aí, eu acho que eu deixei a câmera assim, ó Fico falando Fazendo daily vlog Aqui é carro vlog, porra É carro vlog Ó, tem que virar aqui na direita Carro vlog Foda PV, calma aí, mano Isso aqui vai devagar Paulo Vai devagar isso aqui Manda não Manda não A molequeada tá me olhando com cara de cu PV Todo mundo tá olhando pra mim com cara de cu Tá todo mundo olhando pra mim com cara de cu Vê se tá focado na minha cara aqui Não? Não Então, galera O Luan foi lá pegar o... Foi lá devolver o carrinho Porque o... O segurança que ficou falando com ele Coisa e tal E agora eu vou pegar algumas meias Enquanto ele não volta Eu tava precisando de meias De compreensão Aí Tipo essas daqui, ó Porque eu vou precisar também Pra jogar futebol Pra vocês que não sabem Eu vou ficar aqui um tempo E também vou fazer teste Em clubes de futebol E vou tá postando tudo lá no meu canal Oi 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 ele aí Chegou Eu tenho que tirar uma foto assim Pra eu botar no meu canal Que nem eu mando o Denilson Assim, ó Com a câmera Cari, parça É isso Valeu Tô esperando o meu pau Tá fazendo um pouco Comor pra caraca Vamos ver se a gente consegue Desenhar uma de... Que tá perdido Paulo 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 Cadê você? Ó a mulher Olhando pra nós Todo estranho Paulo 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 Todo mundo começa a olhar Não, pô Tô fingindo que eu tô perdido de você Aí galera Aí ó A gente vai comprar essas paladas Tudo aqui Eu e o Paulo Vitor Cada um comprando o seu E vamos fazer uns vídeos Também Coisa pra academia nossa Etc Porque a gente tem que ficar maramba Vai ficar maramba, pv? E esse cabelo aí? Tá maneiro, né? Quando eu cheguei aqui Olha o caminhão que parou no meu carro Pra mim tinha batido Olha o tamanho Duas rodas Olha o caminhão que parou no meu carro Hum Triste Vou ter que... Vou ter que botar o carro mais pra frente agora Mano Paulo Vai cortar o cabelo? É? É? Aí galera A gente vai cortar o cabelo No lugar que eu corto aqui Pá Chega a televisão Vocês estão ligados Olha o local aí Pã Pã E Pra ele melhorar o inglês Ele vai conseguirá Falando com a mulher Não vale usar congoto Não vale usar congoto Ah, pra mim se eu tava usando Eu vou botar do todo Até porque esse aqui dá Porque galera Aqui só aprende Só aprende Quem bota Quem bota a cara E tenta, entendeu? E eu Como eu vim pra cá Minha mãe colocou Eu não sei Minha mãe colocou eu direto na escola Foi meio que um incentivo Pra eu aprender sozinho Então o Paulo Vitor Ele tá aprendendo um pouco online Vai fazer uma aula E Eu tô botando ele pra A cabeça funcionar, tá ligado? Ele vai ter que se virar aqui agora Pra falar com a mulher Eu não vou filmar Pra ele não ficar com vergonha Mas ele que vai falar sozinho Entendeu? Ele vai falar sozinho Vai falar do corte Se ele falar errado o corte Já tá amigado E o cabelo já tá ruim Pior que isso significa, né? É É Ele tá nervoso Tá concentrado Como é que você vai falar pra ela Que você não sabe muito inglês? Hum? Eu sei 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 Tá ligado? Tô ensinando ele aqui pra ele falar que pra moleque ele não sabe muito inglês, tá ligado? Mas é isso galera Só aprende Eu falo que ele ia cortar um bocadinho e ensina Pelo menos a molecada aqui A mulher viu que eu tô querendo ensinar pra ele Aí ela Faz as perguntas devagar pra ele, entendeu? Ajuda Isso é uma coisa muito boa Quando tem alguém que fala Eu falei pra elas o que é a situação, pá Só queria mostrar pra vocês Tá lá cortando, ó Falando sozinho Eu só falei aqui com ela Que ele fala pouco inglês Aí eu dei o nome dele ali pra ela, pá Pra ela botar no sistema Valeu Quem vir aqui pode Pode tentar a mesma coisa com alguém que sabe inglês Eu falo Bota a cara e tenta aprender Pode passar vergonha, mas você aprende Galera, as garotas aqui gostaram tanto do Paulo Vito Que tão pedindo pra ele dançar até samba aqui dentro Fala aí, PV Ele tá praticando inglês e ainda vai ter que dançar um samba pra ele Ó, tá mandando bem no inglês Tá pelo menos respondendo tudo que elas perguntavam Fala Neymar no Brasil Aí perguntaram sobre o Cristiano Ronaldo pra ele Aí ele falou Não, o Cristiano Ronaldo é de Portugal Aí ele tá botando um samba lá, ó Aqui Elas tão querendo ver um samba Vambora, bebê Ó o cabelo dele, como é que melhorou Deixa eu dar uma televisão sem senha aqui Melhorou, né? Elas ficaram gastando cê Cê viu, né? Nunca mais corta cabelo em casa, a mulher A mulher falou pra ele Vai, vai, vem Não Não, não Não, não Tá ensinando Eva Ó, ó Certo, esquerda Certo, esquerda Certo, esquerda Muito bom Ó Ó Ó Ó Ó P.V. P.V. já tá pegando a mulher Ó Ó Vai, P.V. vai Ó Ó Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Mas você viu né? Viu como é que é o bagulho aqui? A gente faz a festa Bora pra academia que eu tô esperando Só ele pagar aqui pra gente ir Partiu! Aí elas aí dando oi Agora você viu a cara delas Mano Paulo, ó Pra você vir na próxima vez Aí ó, desconto viu? Cinco dólares, quatro, três, quatro Ok Agora a Inglês tá rafiado Tá entregando confiança Tem que ser assim rapaz Ó, tá de parabéns Tô aqui na academia A gente vai fazer um treino básico De tríceps e costas, mano Paulo é personal Meu personal tá ajudando aqui Porque eu não mando nada Dá pra ver que sou forte pra caralho Valeu! Tchau! 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 Música Oi, não dá não Oi caramba Bora entrar ali e pegar a bola Olha como os caras vão barro, bate Olha o outro É só com a mão doido Não sou, vai lá dormir se você entrar Olha lá, pega aqui quando vir aqui E como que sai? Como que sai? Não pô, doido doido Ah, entendi Então vambora galera Tô partindo pra casa Foi bom o treinamento hoje Ah, com o cinema É, você pode correr com o cinema Sabia não? Mas olha o calor Olha o calor Olha o cinema galera, olha Correr com o cinema Aí é top Aqui fala Aqui ó Não, pra fechar Ela é pra fechar Como falou, valeu Vamos pra casa porque já terminamos hoje Então galera, a gente vai partir pra casa Porque por hoje já deu né Cansado Tô tentando ficar forte, ficar Saudável O Mano Paulo B tá me ajudando, então é isso Valeu Tchau 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 Tchau